Está no ar o Justiça Viva. A nossa entrevistada de hoje é a única mulher a integrar a cúpula da Justiça Militar, que em 2017 completa 209 anos de existência. Maria Elizabeth Guimarães Terceira Rocha é ministra do Superior Tribunal Militar, doutora em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou sua carreira como advogada em Belo Horizonte, sua cidade natal. Em 1985, foi aprovada em primeiro lugar no concurso para procuradora federal. Foi assessora da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, até ser nomeada, em março de 2007, ministra do STM. Seja muito bem-vinda, ministra. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Um prazer é todo nosso. Para entrevistá-la, convidamos o coronel da Reserva da Polícia Militar e advogado, Marcos de Araújo, e a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Ministra, a senhora é muito respeitada por seus pares, a senhora é muito respeitada no meio jurídico. A senhora tem um currículo acadêmico sólido e uma vivência profissional notável, pode-se dizer. Mesmo com essas credenciais, por ser mulher, a senhora sentiu algum tipo de preconceito quando a senhora foi nomeada, aos 47 anos de idade, ministra do STM? Na verdade, o preconceito, ele não foi dirigido das Forças Armadas contra mim. Eu acho que o preconceito que existe é contra a mulher de uma maneira geral. A sociedade, lamentavelmente, ainda é misógena, ainda é sexista. E vejam, senhores, eu fui nomeada com 200 anos de existência da Justiça Militar da União e era a única mulher até aquele momento. Por quê? Porque dependia da indicação do presidente da República para depois ter uma posterior aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e do Plenário do Senado Federal. Então, só em 2007, o titular do Poder Executivo teve a sensibilidade de indicar uma mulher, que foi, coincidiu do meu decreto de nomeação ter saído no Dia Internacional da Mulher, para integrar uma corte que até então era composta por homens e era a mais antiga corte de justiça do país. O CNJ, em um dos levantamentos que ele fez, revelou que uma quantidade expressiva de juízas já sofreu algum tipo de preconceito de colegas e também de jurisdicionados, simplesmente pelo fato de serem mulheres. A senhora também já sentiu, por parte, por exemplo, dos jurisdicionados algum tipo de preconceito? Não, não. Até porque o juiz de Tribunal Superior, e nós funcionamos como uma corte de apelação e instância superior, ele não tem contato direto com o jurisdicionado. É verdade, com o jurisdicionado, não é? É pouco, não é? E entre os meus pares, muitas vezes, quando eu não sou ouvida, eu reclamo. Então, olha, o meu voto, ele é técnico, não é um voto porque eu sou mulher. É claro que a diferença, que a visão de gênero, influi nas minhas decisões. Mas a ideia é essa, a ideia é que a diversidade seja incorporada dentro das instituições para que essas instituições aregem. Por isso é que é tão importante o quinto constitucional, não é? Ter membros do Ministério Público, ter membros da magistratura, virem o escabinato, que são militares das três forças, integrarem o nosso tribunal e também os conselhos para que eles possam trazer para nós civis a visão da caserna, do comando, da hierarquia e da disciplina que muitas vezes fogem da nossa alçada e do nosso conhecimento. Eu posso dar um exemplo de como esse cabinato funciona bem. Uma deserção que, para mim, às vezes, eu entendo, mas era um garoto de 18 anos que não tinha muita consciência do que está fazendo. Um militar já não vê dessa maneira. Uma deserção para um militar é um crime de lesa pátria, é um cidadão brasileiro virando as costas para o seu Estado e para a sua obrigação constitucional. Então, é fundamental essa troca de ideias, essa troca de experiências, porque isso só engrandece a corte. Agora, a questão de ser mulher, eu costumo dizer que realmente nós temos que provar que nós somos, vamos dizer assim, melhores a cada dia e o tempo inteiro. Então, a cobrança é muito maior com relação às mulheres. Aproveitando essa diversidade, ministra, existe alguma possibilidade desse espaço que hoje a senhora preenche de ser preenchida por uma mulher militar? Na aeronáutica, sim, num curto espaço de tempo, porque, salvo engano, as mulheres já integram a força aérea há mais de 30 anos. Então, a possibilidade de virem se tornar a tenente Brigada Eduard é mais curta. Mas, no exército, provavelmente vai levar uns 20 anos, porque só hoje a mulher pôde ingressar na SPSEX para depois cursar a AMAN. E até porque tem que ter quatro estrelas, não basta ser general, tem que ser general quatro estrelas. Ainda não é possível, porque as mulheres ainda não podem chegar ao último posto e patente do almirantado. Agora, pegando, inclusive, esse gancho que o Marcos colocou, haveria necessidade, então, de ações afirmativas para ampliar a atuação da carreira das mulheres no âmbito militar? Eu não tenho a menor dúvida, aliás, não só da carreira das mulheres no âmbito militar, da integração da mulher nas Forças Armadas, mas também de uma forma geral. Eu realmente defendo que as ações afirmativas, ao contrário de parecerem protecionistas, elas revelam um ideário da civilização. Se busca a igualdade, no caso, a igualdade de gênios, e depois que a nivelação for alcançada, é claro que essas políticas vão sendo paulatinamente suprimidas. Mas a ação afirmativa é fundamental para que pessoas que são desiguais historicamente e que muitas vezes estão afastadas das categorias jurídicas tradicionais, porque a discriminação tem um fundo histórico, e muitas vezes ela é tão imperceptível que nem quem discrimina e quem está sendo discriminado percebe. Um órgão que tem como característica ser eminentemente masculino. O arquétipo do militar é ser masculino, é o masculino, é o forte, é o... E quando a mulher chega num ambiente desse, ela se vê deslocada. Ah, mas eu nunca me senti deslocada ali, não. Ao contrário, eu me incluo, eu me incluo exatamente porque eu quero fazer a diferença e eu quero mudar mentalidades. Então, eu digo, eu não me intimido com a diversidade. E eu procuro levar a minha visão de mulher e faço questão de afirmar a minha visão feminina, né? E não me render aos arquétipos masculinos, né? Aos estereótipos de masculinidade para poder me integrar e me tornar homogênea. Eu acho que a heterogeneidade... E a sensibilidade feminina também. Com certeza. E eu quero ser heterogênea ali dentro. Eu quero ser diferente porque eu sou diferente, eu sou mulher e eles têm que me ver e nesse ponto eu não tenho queixas a fazer porque a despeito de muitas vezes eu ser vencida, eu sou vencida com respeito, há um respeito muito grande dos meus colegas para comigo e isso é uma característica, penso eu até dos militares, eles são muito respeitosos, não é? Mas, assim, eu procuro justamente firmar as minhas posições com as minhas ideias não só de civil, mas também de mulher. E nesse ponto sou respeitada, muitas vezes vencida, porém respeitada. Hoje se tem dentro da visão da contemporaneidade que aquele que deve servir a pátria, que tem essa missão cívica, não é só o homem, mas também a mulher. E a guerra mudou a sua perspectiva. A guerra não é mais uma guerra de trincheiras. Hoje a guerra é uma guerra virtual, então excluir a mulher é excluir um soldado em potencial que poderia estar servindo a pátria e cumprindo uma missão cívica junto ao seu país e que não faria por quê? Por causa da sua condição de gênero. Isso vale a mesma coisa para aqueles que têm uma orientação sexual diversa da heterossexualidade. É preciso incluir. A inclusão é a grande resposta do século XXI. E o grande desafio dos comandos, a meu ver, é lidar com a heterogeneidade, porque nada mais significativo e nada mais produtivo, acho que para as instituições, do que a heterogeneidade. A homogeneidade acaba conduzindo a um pensamento único e ele não é construtivo, ele não diversifica, ele não abre janelas nem caminhos novos. Muito bem, ministra. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em jurisprudência e, em seguida, em informativo de jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva. A nossa entrevistada de hoje é a ministra do STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Você tinha uma pergunta, Gisele, para a ministra? Por gentileza. Eu quero aproveitar a ministra, inclusive, para dizer que o currículo dela é um currículo vasto, com uma experiência acadêmica e profissional extremamente interessante. Foi advogada, atuou como procuradora federal, foi assessora no TSE e é professora. Sou professora. Não é verdade? Então, aproveitando toda essa sua experiência, eu queria saber até que ponto e aonde isso influencia para a sua atuação como ministra de uma justiça tão especializada como a Justiça Militar da União. Eu sou filha e neta de advogados. Então, eu troquei a capa pela toga, mas o espírito combativo do advogado eu carrego dentro de mim para defender meus votos, as minhas posições, as minhas ideias. E ser também uma professora me ajudou demais. Eu costumo até dizer que eu estou magistrada, mas eu sou uma professora, porque eu amo a sala de aula. E a sala de aula, ela representa tudo para mim. Eu adoro os meus alunos, eu gosto de dar aula na graduação. Os olhos até brilham. Não, realmente assim, eu comecei a dar aulas com 22 anos de idade, logo que eu me formei. E para mim não existe gratificação maior do que ver o seu aluno crescer e progredir e te superar. Eu acho que é ali que eu sinto que eu estou germinando algo para o futuro e me gratifica muito. E também a experiência de ter conhecido os três poderes, porque eu era procuradora federal e tive a oportunidade de ser cedida para o judiciário, para o poder legislativo e também para o poder executivo, que é o meu órgão de origem, que é a AGU. Então, eu aprendi muito. Eu aprendi com o ministro Marco Aurélio, que fui assessora dele na primeira presidência do TSE. Aprendi com um grande amigo meu, Carlos Roberto Assis Davis, que foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Eu fui assessora também em o Mar Galvão, uma parte do mandato ministro Nery no TSE. Então, eu aprendi com grandes magistrados. E eu me encontrei na magistratura. E eu descobri que na magistratura eu posso aplicar toda a teoria e todo aquele dogmatismo que eu sempre falei dentro de sala de aula nos meus votos. Eu posso criar. E as minhas criações vão ter um efeito prático, não vão ficar apenas nas discussões acadêmicas e doutrinárias com os meus alunos. A senhora falou em espírito combativo, é verdade. A senhora relatou um importante julgado interno lá no STM em que a senhora conseguiu convencer os seus pares e os demais ministros a reconhecerem a união estável entre pessoas do mesmo sexo. É uma decisão que tem caráter interno, naturalmente, mas é uma decisão, é um precedente que pode eventualmente ser aplicado no julgamento de casos de integrantes, por exemplo, das Forças Armadas. A senhora tem acompanhado esse e outros julgados que dizem respeito à afirmação de direitos humanos e direitos individuais assegurados na Constituição Federal? Tenho e sou uma árdua defensora. A respeito dessa decisão administrativa, eu só gostaria de ressaltar que foi muito antes do Supremo Tribunal Federal reconhecer a união homoafetiva. Foi muito antes disso. Foram pelo menos uns três anos anteriores à decisão do Supremo. E foi importante, era uma questão de um plano de saúde, de uma servidora que queria estender a sua companheira e que todo o tribunal por unanimidade reconheceu. Então, veja, é uma justiça que também está aberta para as discussões contemporâneas e para a concretização de direitos fundamentais antes mesmo da justiça comum tê-lo feito. Claro que nós só podemos agir dentro do âmbito administrativo, a nossa jurisdição é penal. Nós não poderíamos nos pronunciar como o Supremo se pronunciou, mas eu acho que foi um marco, foi um paradigma. E com relação a essa questão também do homossexualismo dentro das Forças Armadas, antigamente tinha-se uma postura muito discriminatória, o militar que, em razão da sua orientação sexual, muitas vezes era submetido a um conselho de justificação ou uma representação de indignidade, excluído da força. Hoje isso já não acontece mais. Eu não vou dizer que a discriminação não exista, claro que existe, mas a política que começou a cair nos Estados Unidos e que está se estendendo para cá, don't ask, don't tell, hoje ela já não prevalece mais. E acredito que é impossível para qualquer integrante das Forças Armadas discriminar nos comandos militares em razão da sua orientação sexual. A tolerância é a palavra da ordem, é a palavra da vez e as instituições públicas e as Forças Armadas não são diferentes disso, tem de reconhecer. E nesse caminho, nessa atuada, o STM também vem prestigiando a igualdade entre seres humanos. Nada mais óbvio, nada mais justo e nada mais coerente com o Estado Democrático de Direito. Ministra, essa decisão recente do Supremo que determinou a abertura dos arquivos do STM, como é que isso repercutiu dentro do tribunal e como é que a senhora vê essa questão? Aquilo foi um escorregão que o STM deu, porque já está aberto há muito tempo e nós não estávamos acompanhando aquele processo. Os arquivos, desde a minha presidência, foram abertos, não havia nada lá que não fosse disponibilizado ao público. Eu, inclusive, tive o cuidado de fazer com que fosse transposto para a mídia digital as fitas de rolo, das sessões secretas da Lei de Segurança Nacional, que eram as últimas que faltavam. E isso estava disponibilizado, inclusive foi feita uma grande exposição junto com a AB Federal, com o presidente da época, o presidente Marcos Vinícius, Vozes da Defesa, onde advogados que defenderam os presos políticos no Brasil participaram. Então, não há nada de secreto nas decisões. Era uma ação antiga, que tramitava no Supremo e que nós simplesmente nem nos demos conta do seu encaminhamento. Porque se o autor da reclamação tivesse nos procurado, tivesse me procurado, teria disponibilizado num momento em que ele me acessasse. E foi o que o ministro Coelho fez. Eu acho que é muito importante, realmente, essa aproximação da Justiça Militar Federal com a sociedade, para que a gente possa se mostrar, para que a gente possa dizer quem nós somos, o que nós nos propomos a fazer, quem nós julgamos e como nós julgamos. E para isso, hoje, as nossas sessões estão sendo divulgadas, estão sendo veiculadas no YouTube. Isso vai ser muito profícuo, porque a sociedade irá nos conhecer. E muitos desses estereótipos, eles acabam caindo. Exatamente, vai desmistificar essa justiça. Então, vejam, a história do Brasil está dentro do Superior Tribunal Militar. A época joanina, o primeiro e o segundo reinado, todo o império, a república velha, a república nova. Porque pensam só em 64 e no regime militar, quando, na verdade, toda a história do Brasil está ali dentro. Estudar a justiça militar é estudar a história do Brasil. É a história, nos seus processos, os movimentos tenentistas, a intentona comunista, até o assassinato de Euclides da Cunha, porque de Lermanda era general e Euclides era um ex-militar. Então, a história do Brasil está ali dentro, é um acervo que nunca poderia ser sonegado à sociedade. Nós nunca faríamos isso. A liberdade de imprensa também, né? É isso aí. Muito bem, ministra. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. Hoje estamos recebendo a ministra do STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Doutor Marcos, o senhor tinha uma pergunta, ministra? Pois não? É sobre o julgamento de civil. Na Justiça Federal, há possibilidade de o civil ser julgado na Justiça Federal, militar federal, no militar estadual não há essa possibilidade. E a ministra tem um posicionamento muito interessante no tocante a esse julgamento ser feito por um juiz togado, um juiz de direito. Exatamente. Eu, o ministro Arthur Vidigal, o presidente, o ministro José Coelho Ferreira e o ministro Parroso, entendemos por dar uma interpretação conforme a Constituição, que aliás, inclusive, vá ao encontro de uma decisão da DPF 289, que o ministro Chumar já prolatou, mas que ainda pende de julgamento. Está pendendo de julgamento. Exato. No sentido de que o juiz monocrático teria todas as condições para poder julgar o civil que seja réu nos nossos processos. Isso porque ele é ingresso por concurso público de provas e títulos, como qualquer outro juiz, ele está cobertado por todas as garantias da magistratura. Então, eu não vejo nenhuma vulneração ao princípio do juiz natural, o civil ser julgado pela justiça militar quando cometer os crimes militares definidos em lei, aqueles tipificados no artigo 9º e o Código Penal a seguir, que os elenca, e não vejo nenhuma afronta às normas constitucionais. Então, eu acho que essa seria a melhor resposta, inclusive, para acabar com essa celeuma, essa polêmica do civil poder ou não ser julgado pelo Foro Especial Castrense. E, nesse sentido, nós apresentamos, inclusive, essa alteração legislativa na nossa lei orgânica e ainda, até o momento, não há nenhuma resposta do poder legislativo com relação a isso. A senhora faz até uma comparação com a justiça estadual, porque quando o civil, na justiça estadual, ele é vítima, quem faz o julgamento é o juiz auditor. Exatamente. Então, por que não aplicar, até pelo princípio da simetria, a justiça militar federal? Na verdade, o constituinte, quando alterou, promoveu a reforma do judiciário, a emenda 45, esqueceu que existia uma justiça militar federal. Aliás, eu vou mais além. O legislativo, ele esquece que existe uma justiça militar penal especializada, que é a nossa justiça castrense. Então, todas as alterações que foram promovidas nos códigos penais, que foram verdadeiro fruto de conquistas sociais, não são implementadas na justiça militar. E isso é uma desvantagem tremenda para nós, porque nós temos que fazer um exercício hermenêutico imenso para tentar, vejam bem, numa matéria penal, onde o princípio de um crime, não apenas se nelégio, tem que ser rígido, tentar adequar com mais justiça, com mais razoabilidade, com mais proporcionalidade, aquele tipo, a conduta do agente. Então, nós vivemos realmente num impasse muito grande, porque nós temos uma legislação especializada, o Supremo já determinou em jurisprudência pacificada que o nosso código tem que prevalecer sobre a legislação penal comum, isso já está pacificado, mas muitas vezes, até para não se cometer injustiças muito grandes, nós temos que pegar normas emprestadas do direito penal ordinário e trazermos para dentro do nosso tribunal para sermos um pouco mais justos. Um exemplo é a continuidade delitiva. Nós temos que aplicar a continuidade delitiva do direito penal comum, porque, do contrário, dois furtos de celular, um numa noite, outro na noite seguinte, com arrombamento de armário, à noite tem uma pena maior do que um de homicídio. E, em contrapartida, crimes bárbaros que hoje foram tipificados pelo legislador ainda não são reconhecidos na nossa legislação. Então, a pedofilia, o estupro que ainda é a antiga conjunção carnal de homem contra mulher. Então, há os crimes ambientais. Hoje, o direito ambiental tem que ser protegido e a marinha e as forças armadas lidam muito com isso. O direito ao silêncio, né, ministro? O direito ao silêncio que ainda não está consagrado. É interpretado em desfavor do réu. Em desfavor do réu. Ou seja, há uma série de medidas que precisariam ser atualizadas, pelo menos atualizadas, que se atualizasse, ao menos, o artigo 9º, mas que o legislador ainda não sensibilizou. Ministra, e não foi por falta de gestões, né, quer dizer, eu sei que a senhora e outras integrantes, exato, bateram a porta do Congresso em diversas ocasiões, né? Continuamos batendo, continuamos batendo. Está tendo reuniões, grupos de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, na tentativa de que a gente seja ouvido. A sociedade e o Congresso têm que estar atentos para a necessidade da atualização dos nossos códigos, porque em última análise, é a Justiça Militar da União que defende a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis. E eu costumo dizer que 550 mil homens armados que exercem o monopólio da força legítima dada pelo Estado têm que ser rigidamente controlados. E quem faz esse controle somos nós. Então, daí a importância da Justiça Militar como Justiça especializada e daí a importância da preservação desse foro. Quando se fala, ah, a Justiça Militar julga poucos processos. Realmente, se se comparar com o Supremo, com o STJ, mas nós só julgamos matérias penais. O direito penal não pode ser julgado em lista. O direito penal tem que ser julgado, os processos que eu me refiro, tem que ser lidos da primeira à última página. Uma testação jurisdicional efetiva. Efetiva e célebre. E, afinal de contas, nós estamos lidando com forças armadas, com o FARC. Então, os processos têm que ser menores mesmo. A nossa clientela é outra. Ministra, a senhora defende uma ampliação da competência? Sempre defendi. Sempre defendi a ampliação da competência para infrações disciplinais como as justiças estaduais. Nós somos esquecidos. Um assento no CNJ e a competência também para podermos julgar matéria administrativa, porque eu acho que nós temos plenas condições. Então, se querem avolumar os nossos processos, que nos ampliem a competência. Nós estamos abertos para isso. É o que nós queremos. A Justiça Militar está subordinada ao CNJ, mas não tem assento no Conselho Nacional de Justiça. De que maneira isso acaba interferindo no âmbito da Justiça Militar? De todas as maneiras. Não ter um assento no CNJ nos prejudica enormemente, porque fez por outras, somos submetidos a questionamentos sobre a importância da nossa existência e nós não estamos lá para nos defendermos e mostrarmos qual é o nosso efetivo trabalho e é o alcance desse trabalho dentro da sociedade. E fora isso, é uma inconstitucionalidade atroz, porque a Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil, integra o Poder Judiciário desde a Constituição 32 e não tem assento ali dentro. Quando o Ministério Público, quando o Cidadão, quando a OAB podem ter voz, nós não temos nem voz nem voto. Ministra, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Sou eu quem agradeço. Foi realmente um privilégio e uma honra estar aqui. E acho muito importante trazer um pouco a informação do que é a Justiça Militar, ainda tão desconhecida da sociedade. Nós agradecemos a presença da ministra do STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e dos nossos convidados, o Coronel da Reserva da Polícia Militar e Advogado, Marcos de Araújo, e a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Legenda Adriana Zanotto